Fala, rapaziada, temos uma bomba aqui para contar pra vocês. Luís Asonza foi no programa mais você para falar que ela é corna. Exatamente isso. Chico Moedas, o Chicoin meteu um chifre em Luís Asonza, Ciro. A gente ia gravar outro vídeo aqui, a gente já estava postos pra gravar outro vídeo, mas aí eu estava assistindo a Ana Maria Braga e falei cara, olha o que está acontecendo aqui nesse programa. Aí a gente falou não, vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo então. Exatamente, meus amigos e minhas amigas. Estou até emocionado, estou errando as palavras aqui porque é muita bomba. Faz o seguinte, vem com nós nessa. É, meus amigos, estamos aqui para trazer uma notícia urgente aí de última hora, né? Luís Asonza e Chico Moedas terminaram aí a relação que já durava um tempo, né? Pouco tempo, não muito tempo. Quatro meses. Quatro meses, quatro meses, né? O jovem é intenso, né? O jovem tem uma intensidade diferenciada ali. Rolou até música aí pro cara, né? Nesse tempo, rolou participações ali em programas de TV e tal. Enfim, muita coisa, mas agora tudo indica que essa relação chegou ao fim, né? Chegou aí ao fim da maneira mais exposed possível, né? Com um texto na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga chorando ali também, né? Com a sinceridade de Luís Asonza. Antes da gente falar aqui mais sobre esse caso, inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo, né? Caso você ainda não seja inscrito, pra você receber aqui notícias de última hora aí, caso você queira. Beleza? Beleza. Ciro, vamos lá, né? Vamos contextualizar aqui, pra quem não sabe, né? Quem é Luís Asonza e quem é Chico Moedas, né? Luís Asonza é possivelmente uma das artistas pop mais famosas da atualidade. Soltou aí o disco Escândalo Íntimo, né? Disco aí que é possivelmente, acho que o disco mais ouvido da história do Spotify Brasil, né? No quesito de estreia, né? A estreia mais ouvida da história. E ela começou a namorar o sidekick do Casimiro, né? Chico Moedas. Chico Moedas, que é um carioca esquerdista que vive de criptomoeda. O mundo é uma loucura, né, Ciro? Olha só que loucura, né? E o cara não gosta de trabalhar, ele não trabalha, ele só faz uns vídeos. E aí ele resolveu pegar a Luís Asonza. E aí eles começaram a namorar, Ciro. Quatro meses de namoro midiático, Luís Asonza se empolgou, fez uma música chamada Chico. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres. No disco Escândalo Íntimo, inspirada na nova MPB, segundo os críticos aí. Enfim, uma loucura, né, Ciro? Ser jovem é bom demais. Ser jovem é bom demais, né? Ser jovem significa intensidade. Você namora por tão pouco tempo e já grava uma música ali, já faz toda aquela coisa, né? É ser intenso. Eu admiro essa intensidade do jovem, né? Tem que viver. É isso aí, tem que viver, tá certo. A gente tinha comentado esse caso aí, né? Esse caso não, né? Esse namoro aí, né? De Luís Asonza e Chico Moedas meio por cima aqui em algumas lives do canal, né? Mas recentemente a gente comentou porque ela se apresentou no The Town e aí viralizaram algumas imagens do Chico Moedas, né? Sempre tendo que ver a mesma música ali sendo tocada pra ele, né? A exaustão, assim. E a internet já começou a falar, né? Pô, esse cara deve estar meio cansado já de toda hora ter que ouvir esse discurso ali e tal, né? O cara tava pedindo ajuda com os olhos ali segundo os especialistas aí em linguagem corporal, né? E aí a gente vê aí a notícia agora de que os dois realmente terminaram. Os especialistas estavam certos no fim das contas. Quem diria que os especialistas, os tudólogos da internet, né, Ciro? Estariam certos em relação a isso. Eu jamais imaginaria que eu daria razão à internet um dia aqui no canal. Pois é, cara. E aí foi isso, né? A galera tava meio assim, né? Tinha viralizado um vídeo também dele num rolê. Na verdade, ele tava conversando ali com umas mulheres, né? No vídeo, na verdade, não tinha nada demais ali, né? Ele tava assim, simplesmente ali num rolê batendo um papo e tal, né? Mas, aparentemente, o vídeo foi suficiente aí pra gerar uma crise e tal. Enfim, no texto em que Luísa Sonza leu aí no programa da Ana Maria Braga, ela afirmou que houve uma traição ali, né? Só quem já foi traída sabe da dor que se sente. Pô, ela falou sobre isso várias vezes ali no texto. Ana Maria Braga chorando ali, né? Com toda a franqueza de Luísa Sonza e Chico Moedas que, né? Diziam as notícias aí que era um cara que era a ver sua fama, não gostava, né? De toda essa essa mídia em cima dele, recebeu o maior dos exposits da história, né? Em plena Ana Maria Braga ao vivo ali. Esse cara deve estar vivendo o maior pesadelo da vida dele. Ciro, assim, eu vou ter que comentar uma coisa. Chico Moedas é canalha porque ele fez Ana Maria Braga chorar no programa dela, cara. Eu acho que isso... Eu acho que esse é o maior crime que ele cometeu até o momento. Ele fez uma senhora idosa chorar porque ele meteu um chifre na convidada do programa dela, cara. Eu acho que isso é muito forte. Porra, e o Louro José sem falar nada ali, né? O Louro José apenas incrédulo ali presenciando toda aquela cena, cara. Realmente, a TV brasileira às vezes ela se permite um pouco, assim. Eu gosto disso. Cara, olha, eu não sei aonde que esse cara estava com a cabeça, viu, Ciro? Se ele não queria exposição, por que que ele foi namorar a cantora mais famosa do Brasil no momento, hein? É, me explica aí. realmente essa realmente é um pouco inexplicável. Me explica isso, Ciro. Pelo amor de Deus, alguém tem que me explicar isso. O que que esse cara queria da vida dele, porra? Porra, não. Essa daí, realmente, eu vou ficar devendo essa explicação aí. Essa não dá, né? Essa não dá. Porra, uma pessoa que não quer fama... Olha aqui, Ciro, vamos trazer o texto do Lucas Pazinha aqui, do All Splash, Splash Wall, né? Que ele falou assim, ó, Luísa Sonza e Chico terminam o namoro após traição. Saiba os bastidores. Luísa Sonza e Chico Veiga... Eu nem sabia que o sobrenome dele era Veiga. Eu acho que é a primeira vez que o nome dele é Veiga. Enfim. Não estão mais namorando após quatro meses. A coluna publicou no início da semana que o casal enfrentava uma crise negada pela assessoria da cantora. O término também já era sabido por esta coluna, que voltou a procurar a assessoria da artista, mas não teve retorno. Sonza chorou e optou por revelar o fim da relação em uma entrevista no Mais Você. A cantora leu um texto que afirmou ter sido traída. As crises da relação aconteceram após uma suspeita de traição. Os dois tiveram também algumas brigas por ciúmes. Uma delas foi motivada por um vídeo viralizado em que Chico aparece em um bar rodeado de amigos e uma amiga que já teria se envolvido amorosamente com o influenciador. Seu passado de condena, né? Segundo fontes da coluna, Sonza teria descoberto a possível traição durante a estadia dela no Rio. A cantora se encontrou com Chico em um bar na última quinta e os dois conversaram sobre o assunto. Ela foi embora aos prantos e contou aos amigos sobre o ocorrido. Os dois já vinham enfrentando conversas sobre a exposição do relacionamento e a curiosidade dos fãs. Chico é tímido e avesso à fama, quer apenas seguir a sua rotina de anônimo. Sonza o pressionou para entrar em seus moldes de namorado. Forte essa frase, hein? Enfim, assumiram o namoro em julho e blá, 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 blá. Luísa Sonza já voltou a morar em São Paulo, que ela tinha mudado para o Rio para ficar com o cara, né, Ciro? Olha só, né? E desde a última sexta-feira está solteira. e ela foi lá na Ana Maria Braga em plena quarta-feira e soltou o rojão. Ciro, se você fosse Luísa Sonza, você teria feito a mesma coisa? Teria ido no mais você e falar, porra, eu sou corna? Quando você é traída, até se questionar da sua capacidade de discernimento. Cara, eu acho que essa é uma das coisas mais Luísa Sonza de se fazer, assim, né? Eu realmente não sei o que se passa na cabeça da Luísa Sonza, mas se eu fosse a Luísa Sonza, eu acho que é dessa maneira que eu agiria, assim, acho que sim, acho que sim. Cara, que loucura, né? Que loucura isso aí. É a segunda vez, né, que Luísa Sonza enfrenta uma crise midiática de namoro, né? Já teve problemas aí envolvendo o Whindersson Nunes, né? E agora Chico Moedas, mas com o Whindersson Nunes ela não foi na televisão fazer um exposed, né? E eu gostei dela ter ido fazer um exposed na televisão, Ciro. Na Ana Maria Braga, né? Quem disse que a televisão não tem ainda importância? Ela poderia ter feito isso no Instagram dela, mas ela foi na Ana Maria Braga, cara. Não, na Ana Maria Braga é pra poucos, velho, porra. Geralmente o cara normal, o influenciador normal, ele vai fazer no Instagram dele, né? Vai postar lá um vídeo que ele mesmo gravou, assim. Porra, e na Ana Maria Braga pra fazer isso? Quem pode isso, né? Não é todo mundo, velho. Pô, será que a produção sabia que a Luísa Sons iria fazer isso, Ciro? Ah, eu acho que sim, né? Acho que já devia estar combinado ali antes. Pô, tomara que não, né? Eu gosto de imaginar que a Ana Maria Braga foi pego pela emoção, no calor do momento ali, Ciro. Cara, Chico Moedas, você fez a Ana Maria Braga triste, velho. Porra, eu não conseguiria dormir à noite com isso, velho. Porra, imagina você que fez a Ana Maria Braga chorar, cara. Cara, foda isso. Eu não sei se eu conseguiria ir adiante, assim, velho. É foda, velho. É foda. Imagina você encostar a cabeça no travesseiro hoje e aí a última coisa que você vai lembrar antes de dormir é a Ana Maria Braga chorando por conta dos seus atos. para sempre isso, né? O vídeo está lá para sempre, velho. Está registrado. Nunca mais vai ser apagado da história. Caraca, velho. Porra, daqui a 10 anos vai ter um grandes momentos do Brasil, né? O dia que Chico Moedas fez a Ana Maria Braga chorar, né? Ao vivo. Tudo isso é por causa de Valentina Bandeira, nossa amiga Valen Bandeira, que jogou os holofotes em cima desse cara, hein? Valentina, muito obrigado por tudo isso. Um beijo no seu coração. É isso, né, meus amigos? Esse é um vídeo especial aqui, urgente, né? Urgente. Urgente. Subir aqui em caráter de urgência esse vídeo. inscreva-se no canal do Brasil que deu certo, né? Caso você queira receber mais notícias urgentes, lives aí a qualquer momento e tal. Enfim, tudo relacionado aqui à cultura muito popular brasileira e vire membro do nosso canal também, né? Quem é membro tem acesso a ainda mais conteúdo aqui, né? Lives, vídeos exclusivos aí que a gente faz para membros também. E deixa o like no vídeo também que eu esqueci de falar para deixar o like. E o que mais aí também, Matheus? visite nosso site o brasilquedeucerto.com.br e compre nossos produtos a meia pior que é a camiseta que o Sirius está usando agora neste momento é da nossa loja a meia da grávida o boné foda-se e etc. Tudo no nosso site brasilquedeucerto.com.br ou no link da descrição. Vai pra lá. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo urgente do Brasil que deu certo. Valeu. Vem não só antes como depois da traição. Como se a traição já não bastasse.